Eu tô no inferno, isso parece tipo brasa Eu observo ela se perdendo a fumaça Os demônios se perdem, olha como te perseguem Eu tenho medo disso tudo ser uma farsa Com Zaza no meu bag, fumo pack ou de back Sou Gucci Mane com esse money, mano, elas me querem Eu tenho Rick Owens, eu nunca voei em Boeing Sou tão à frente do meu tempo, eu acordo ontem Eles não gostam disso, mas não vão mudar A minha bag cê nunca vai alcançar Cê não gosta do cheiro que sai da minha Zaza Cê nunca vai falar isso na minha cara Eu tenho bag money, minha bitch é bad, honey O meu money não é sujo, não coleto bad money Eu faço rack, é até triste, money, isso é sad, money Bankroll, gasto em cup noodles e o sede, money Carrego a use, mas espero que eu não use Guardo ela tipo ult, porque eles querem que eu mude Minha bitch pensa em lude, fica me spamando nude Essas coisas só me ilude, tudo isso é tipo um truque Eu tô com meus mano chapano Fazendo track, não só o de meio dia trabalhando Se não foi isso é sacano, money lá no banco O Bradesco patrocina, mano, isso paga meu rango Eu mudei de bitch agora, minha outra bitch tá em cima ainda Recebo mensagem dessa bitch aqui de Minas Ela não ouve palavras, ela só pensa na pica Ela não liga pra nada, só fica passando visa Rater cola aqui e só some, some Fodo ela, mas nem sei o nome, nome Quero o sangue dela tipo conde, conde Eu só quero nunca ficar longe, ficar longe Eu tô no inferno, isso parece tipo brasa Eu observo ela se perder na fumaça Os demônios se perdem, olha como te perseguem Eu tenho medo disso tudo ser uma farsa Com Zaza no meu bag, fumo pack ou de back Sou Gucci Mane com esse money man, elas me querem Eu tenho Ricky Owens, eu nunca voei em Boeing Sou tão à frente do meu tempo, eu acordo ontem Eu luguei um jato pra voar, ficar no hype Eu sei que o sentido da minha vida é ficar virus Eu assassino o fracasso, só conheço o W Eles querem todo meu queijo, acabo com esses ratos Bitch tá doido, eu quero dar beijo só depois de um frasco Eu nem pensei no que eu queria, eu só tornei um fato O sentimento de ser bom só me faz sentir alto Mas quando a Isa me deu gosto, eu me senti deixado Paul Mane, foda always Ela é minha man, nunca foi gay Parto Michael Jordan, Callaway Mostra o que eu sei Bitch eu parto always, parto always Test drive nessa pulse, eu experimentei Segui na conduta como se fosse lei Chari é minha baby, ela curte champanhe Se me framboesa pra ela também vai bem Eu nunca vou vender minha alma pra uma bicha ou pra uma bag O chapado chegou atrasado como se eu tivesse lag Eu corro tipo o Usain Bolt quando se trata de Rex Isso é até putaria se ela vir pro quarto e tiver LED, tiver LED Eu tô no inferno, isso parece tipo brasa Eu observo ela se perder na fumaça Os demônios se perdem, olha como te perseguem Eu tenho medo disso tudo ser uma farsa Com Zaza no meu bag, fumo peck ou de beck Sou Gucci Mane, com esse money, mano elas me querem Eu tenho Ricky Owens, eu nunca voei em Boeing Sou tão à frente do meu tempo, eu acordo ontem Paul Mane Foda always, ela é minha man, nunca foi gay Parto Michael Jordan, Callaway Mostra o que eu sei Bitch eu parto always, parto always Bitch eu parto always Tchau Tchau Tchau